Cara, uma coisa que eu não falei aqui, falei com o Di, queria saber a sua versão também. Até um assunto que não é tão legal, mas a saída do Carvalho, cara, como que foi pra vocês, assim? Porque ele foi um cara que começou, né? A saída do Carvalho de todos, o pior, quem sofreu mais fui eu, porque eu era o mais próximo dele, apesar da briga ter sido comigo, né? Então, eu não entendo isso, porque ele lançou um vídeo agora falando sobre a saída dele. E pelo que eu vi no vídeo, posso estar errado, mas ele tá mais puto com o Di. Sim, mas eu acho que... Sendo que vocês brigaram pra valer, né? Sim, mas eu acho que o Carvalho tem dois pontos nesse vídeo. O primeiro ponto é que o Carvalho tem muito carinho pelo que eu fiz por ele. Ele sabe, né? Ele sabe. E o segundo ponto é que ele achou que a piada tava ali, entendeu? Ah, tá. Então, ele fez mais pela comédia do que por falar mal. Ele não tava desabafando, ele tava... Tava cavando, cavando. Só quero ser engraçado e tá certo. Ele é comediante, tem que fazer isso mesmo. É. Eu gosto disso, acho bom, né? Eu acho que tem que ter a sua qualidade. Tem umas coisas no vídeo lá que eu não concordo e tal, mas... Não por questão de piada, por questão de formato. Aí já tô falando de outra coisa. Ah, tá, tá. Não pelo... Tô falando por questão de outra coisa. Uma coisa mais estética só. Não tô falando nem por piada. O cara fala o que ele quiser. Ele é o Maurício. Não posso ir com o Maurício a falar. Claro. Não pode falar isso, não. Não, eu acho maravilhoso quando o cara consegue transformar o que ele viveu em piada. Sim. E nem precisa ser verdade. Porque o meu mais chateado fiquei eu. Porque, porra, é o cara que eu amava, velho. É o cara que tava do meu lado sempre. E acontece, bicho. Acontece. O relacionamento deu errado, enfim. Mas você troca ideia com ele ainda? Cara, não temos uma relação como era antes, assim. Sabe que ele trampou comigo, né? Ele e o Di me ajudavam no roteiro do plantão. Sim, no roteiro. Do plantão. Eu lembro, lembro. Pô, lembro. Menasso também teve uma época que ficou. Não, então. Eu lembro disso. A questão é que, tipo, assim... Foi chato, assim, sabe? Mas eu acho que é o seguinte, cara. Cara, eu acho que tu tá pensando em teu sucesso profissional. Tu não tem que ter... Tem que ter amor pelas pessoas que trabalham contigo. Tem que ter. Como eu disse aqui, seria hipócrita eu dizer que não. A gente é só colega profissional. Sendo que eu tô falando que os quatro amigos são quatro caras que são amigos. Mas o Carvalho, eu acho que chegou a um ponto que ele fugiu dessa parada. Por isso que eu acho que, tipo... Mas você tá falando, fugiu da parada de ser amigo ou de ser... De trampar, de levar a sério? Os dois. Os dois. Os dois. E, infelizmente, nem ele percebeu isso. Mas foi na época que vocês estavam junto no Comédia Império e no... Nos dois, nos dois. Ah, nos dois aconteceu o problema? Eu pensei que tinha sido por causa do Comédia Império. Nos dois, nos dois. Não, foi no Comédia Império, mas refleti no Quatro Amigos. Ah, tá. Porque aí era um problema... A treta foi no... Era um problema que tinha no Quatro Amigos também. E aí os caras falaram, é, puta... Era o quê? De atraso, de... Não, de atraso não, cara. Disciplina de comportamento mesmo. Ah, é? Comportamento. E eu acho, volta a dizer, eu acho até ruim ficar falando disso por uma questão de ele não estar aqui. Não, mas eu chamei ele lá. Não, ele vai vir. Ele vai vir aqui. Aí eu quero trocar essa ideia com ele também. Cara, é um cara que eu gosto muito dele. Não sei se você sabe. Se eu cruzo com ele no mesmo lugar, eu dou risada com ele pra caralho, assim, tal. Mas é uma coisa que eu tô falando aqui que eu até posso ter liberdade de falar. Não, e ele é bom. E ele é bom. Ele é bom. É uma coisa que eu posso ter liberdade de falar que eu falo assim... Caralho, eu sou um amigo que, infelizmente, a nossa amizade não deu certo. Sabe? E o trabalho também não... Essa é a merda de você ser sócio de amigo. É, então... Se acaba a sociedade, acaba a amizade também, né? Tá tudo bem. Assim, pra mim, eu acho que nunca falaria mal dele. Eu não falo mal dele. Eu só simplesmente falo uma coisa que ele mesmo fala. Vacilou. Ah, é? Ele mesmo fala. Ele fala, pô, vacilei, bicho. Eu vacilei. Você sabe que eu e ele, a gente fez o Open Mic no mesmo dia? O primeiro Open Mic? Primeiro Open Mic. Eu e ele, cagando de medo, a gente fez no mesmo... 2009, isso aí. 2009? 2009. No Las Vergonhas. Lembra disso? Não. Era um grupo do Enio... Nossa, o Enio Vivona? É, o Enio Vivona, o cara do Bernardes, do Porteiro Zé. Não sei se você vai lembrar. Lembra? Lembra? Sei, sei, sei. E um cara que parou, o André, não sei o quê, que parou de fazer. Aí eu e ele, a gente ia assistir. Os caras falaram, quer subir hoje aí? Caralho, que legal. Mano, e eu subi e entrei no grupo. E ele subiu, ele ficou nervoso. Eu acho que ele ficou uns meses sem fazer. E depois voltou a fazer. Aí ele fez pra valer. É difícil pra cacete. Porra. Ainda no fogo, assim, vai lá. No fogo, é. Sobe aí, sobe aí. Caralho, cara. Por isso que eu te falo. Eu tenho uma relação com ele que é muito... Mas eu sinto que até comigo ele afastou. Acho que ele afastou de todo mundo, né? Não, ele afastou de todo mundo. Afastou de todo mundo. Afastou de todo mundo. E eu não entendo, cara. Eu falei, por que ele afastou? Ah, Flávio, deve estar passando uma fase da vida dele. Eu também é isso aí. Eu até preferia. Eu, se eu tivesse, assim, no ponto que ele chegou e ter feito o que aconteceu... É porque pra ele deve ser muito difícil ver os quatro amigos como tá hoje. É, então, irmão. E até a gente respeita isso, sabe? A gente até respeita. Então, enfim. E outra. E se precisar de ajuda também, a gente vai ajudar. É óbvio. Nós ajudamos ele também. Então, mesmo depois dele ter saído, a gente ajudou ele. Então, é uma questão do seguinte. Educação e pronto. Já era. Acontece, bicho. Não tem o que fazer. Tu não tá pronto pra esse bagulho aqui. Não dá pra te colocar mais não, cara. A gente quer voar e tu não tá indo no caminho. Então, vambora. Mas é o que você falou. Um relacionamento que não deu certo. Exato. Não quer dizer que não foi importante, que não foi legal. Eu odeio ele, óbvio. Muito pelo contrário. Eu gosto do caralho dele. Quando o cara fala, foi casado 10 anos e não deu certo. Eu falo, caralho, você foi casado 10 anos, deu certo durante 10 anos. Então, eu gosto pra caralho dele. Mas é uma questão do seguinte. Eu não posso ter essa convivência com ele, porque toda vez que eu tenho convivência com ele, eu lembro do que aconteceu. Ah, entendi. Então, é essa parada. Então, eu prefiro assim. Mas é alguma coisa pontual ou não? Foi um acúmulo de coisas? Não, acúmulo de coisas. Acúmulo de coisas. Trabalhar junto o tempo todo, tal. Junto e tal. Virou uma rotina dessas três. Mas tá tudo bem. E aí Legenda por Sônia Ruberti